E aí, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um PG Games, o programa que mantém você por dentro desse maravilhoso mundo dos videogames. Hoje eu vou contar pra você qual é o jogo mais vendido do mundo. Uma dica, é cheio de bloquinhos coloridos. Se você chutou Tetris, acertou! Em 2014, o diretor gerente da Tetris Company disse que apenas o jogo pago para celulares da franquia havia vendido 425 milhões de cópias digitais. Esse número não inclui os downloads da versão gratuita e de outras plataformas, o que significa que o total pode ser muito maior. O game de quebra-cabeças nasceu em 1984 e foi criado durante a Guerra Fria por Alexei Pajitnov, um programador da Academia Soviética de Ciências de Moscou. Ao longo dos seus quase 40 anos, Tetris ganhou dezenas de versões para diferentes plataformas. É difícil encontrar uma pessoa que não conheça a Tetris. Aqui no Brasil, por volta dos anos 90, a gente tinha uma versão alternativa do jogo que vinha em um console portátil chamado Brick Game. Alguém aí também já ganhou um desse dos pais ou dos avós? Hoje, Tetris acumula mais de 520 milhões de unidades vendidas no mundo inteiro. É um número impressionante que nenhum outro jogo tá próximo de alcançar. Mas há um game muito popular que pode dizer que já vendeu quase metade do que Tetris conquistou. Minecraft tá em segundo lugar da lista de jogos mais vendidos do mundo. O game criado em 2009 pelo programador sueco Markus Noteperson é um dos jogos mais populares dos últimos anos. De acordo com a Microsoft, que agora é a dona da franquia, Minecraft já vendeu 238 milhões de cópias. E o que começou nos computadores agora tá disponível para 22 plataformas diferentes, incluindo também consoles e celulares. O game de blocos permite que os jogadores vivam e até criem suas próprias aventuras de um jeito simples. A impressionante variedade de mecânicas de construção, somada à liberdade criativa, é o que torna Minecraft especial. E o fato de que o jogo roda sem muitas dificuldades em qualquer computador moderno também fez toda a diferença para o sucesso da franquia. Em terceiro lugar da lista tá um jogo que continua aparecendo com frequência no top 10 de games mais vendidos de cada mês. E eu tô falando de GTA V, o sucesso absoluto da Rockstar. Grand Theft Auto já era uma franquia muito aclamada antes desse queridinho aqui. Mas esse único jogo já vendeu mais de 180 milhões de unidades desde que foi lançado em 2013 para PlayStation 3 e Xbox 360. E na última década, GTA V ganhou remasterizações para PlayStation 4, Xbox One, PC, PlayStation 5 e Xbox Series X e S. E além do modo história, que segue as doideiras de Michael, Franklin e Trevor pela cidade fictícia de Los Santos, o game também conta com um modo online para vários jogadores. Em GTA Online é possível criar seu personagem e cumprir uma série de atividades por Los Santos, seja com a ajuda dos seus amigos ou enfrentando outros jogadores. Até hoje o modo continua recebendo novidades com frequência, então esse é um dos motivos pelos quais os números de GTA V continuam crescendo. Aliás, a Rockstar já tá trabalhando em GTA 6, mas ainda não há informações oficiais sobre o game até o momento. Será que o novo GTA vai superar as vendas do seu antecessor? Bom, a lista dos 10 jogos mais vendidos da história ainda inclui Wii Sports, PUBG, Mario Kart 8, Red Dead Redemption 2, The Witcher 3, Overwatch e Super Mario Bros. Qual game você acha que tem potencial de entrar em breve nessa lista? Conta pra gente nos comentários! O PG Games de hoje fica por aqui, um beijo e até mais! E aí